Bom, galera, aqui que a gente tá falando de Tiki Pra trazer pra vocês, galera Mais um vídeo aqui, ó Deu a like só, que é bem E esse, galera, pra entender pra vocês Se inscreve no canal, deixa o like aqui vocês Compartilha nas redes sociais, bons amigos Segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo Fizemos um jogo ali, ó, contra o time Do Figueiredo, se conseguimos uma ótima vitória Nesse vídeo aqui, ó, temos um jogo Contra a equipe do Curitiba Já começamos bem, galera, ali, ó 1x0 ali, ó, contra a equipe Do Curitiba, vamos, gente A gente tem chance, galera, a gente tá com o time Ali, ó, cansado, mas, nossa, galera Tá ali, ó, 1x1, empate O jogo ali, Mestre, ali, aos 33 minutos O jogo tem amarelado aqui, ó Nosso zagueiro, Damian No 1x1, esse final Primeiro tempo, logo no comecinho Aqui do segundo tempo, 2x1 Dívida, 3x1, ali, ó Também, agora, contra o nosso time Mestre, novamente, Redwick, mais um, galera 4x0 ali, 4x1 Para a equipe do Curitiba E eu pensei que a gente ia começar bem, aí, ó Com um golzinho ali E a gente ia sair com a vitória Mas, pelo que eu vi, é, galera 4x1 ali, ó, para a equipe Do Curitiba E a gente Não soube jogar Porque, né, mas também A gente não tem o time dele Se é muito superior O nosso time A gente não tem como conseguir Essa vitória Mas, nossos treinantes ali, ó Damian, ali Fez um gol de estreia, galera Aqui, ó, Damian A gente contratou É a nossa nova contratação Vou mostrar pra vocês aí Fez duas contratações aí Na equipe Então, agora, aqui, ó Eleito melhor em campo ali Foi Messi Pela equipe Do Curitiba E tem finalizações E nossos jogadores, galera É, a gente não foi bem Que dá Damian, estou bem Justinho Nosso lateral E Matheus também Pelo meu campo É, mas aí Não foi muito bem E o outro contratado aqui, ó Foi Nignes, galera A gente vai ver ali Os nossos novas contratações Mas, agora, temos o jogo Importantíssimo aí Contra a equipe Do Cuiabá E é pela Copa, galera Então Vamos que vamos E aqui, ó Agora, temos o Confronto aí, ó Pela Copa, aí, ó Fase preliminar da Copa Contra a equipe Ali do Cuiabá Nossa, eu não esqueci Até de mostrar Os últimos Os outros jogos, galera Da rodada ali Contra a equipe Que a gente jogou Contra a equipe Do Curitiba Beleza, galera Depois eu mostro A vocês E aí, temos aqui, ó Cuiabá Contra o nosso time aqui Contra o nosso Grêmio Esportivo Brasil Bora ver como é que Vai ficar esse jogo Que aqui nessa rodada Também tem ali, ó O operário Contra a equipe O Atlético Goianiense Botafogo de São Paulo Contra a equipe Do Somento Oeste E contra a equipe Do Figueirense Bora ver como é que Vai ficar também Esses resultados Mas, primeiramente Bora ver aqui, ó Nosso jogo Como é que vai aqui Se sair ali Contra a equipe Do Cuiabá Temos algumas mudanças No time Voltou ali Rathford Para a equipe Principal do time Tá lá, galera Já começamos bem aqui, ó Rathford ali Com assistência aqui, ó De Mateus ali Aos 10 minutos de jogo 1x0 ali, ó Contra a equipe Do Cuiabá Já teve final Do primeiro tempo O Maris ali Para eles ali Empata ali, ó Diminuiu ali O placar no jogo 1x1 na partida Aos 76 minutos de jogo Ali, ó Pode ser um lance Para o nosso time Vamos, vamos O time aqui, ó A gente tem que sair daqui Com as vitórias Para garantir a vaga Na próxima fase Mas não, galera Ficamos ali, ó Vamos para a prorrogação ali Contra a equipe Do Cuiabá ali, ó 1x1 no jogo Vamos, time aqui, ó Quem fizer o gol aqui, ó Pode ser daqui Com essa vitória E tá lá, galera 2x1 ali, ó Contra a equipe dele Rodrigo Isso aí Final do jogo No sufoco Não foi um jogo fácil ali, ó Como eu disse a vocês Não ia ser jogo fácil Tá aí, galera 2x1 ali, ó Contra a equipe Do Cuiabá E a gente conseguiu aí, ó A vaga Para essa próxima fase A gente recebeu aqui, ó Fizemos duas substituições E recebemos o cartão E fizeram ali Uma substituição, galera E aqui, ó Quem entrou no nosso time Aqui, ó Foi o Rodrigo Num lugar aqui, ó De Salain, galera Salain saiu ali Entrou o Rodrigo E fez o gol ali, ó Da nossa vitória E também saiu aqui O Bernardo Aliás, saiu aqui Justinho E entrou o Bernardo Na partida Ele foi poupado Ele foi poupado Porque estava cansado Para também Esse próximo jogo Tem um desconfronto Também Difícil Para esse próximo vídeo E bora ver aqui, ó Como é que ficou A partida ali Contra o time Desde aqui, ó O Obrel ali Ficou no 0x0 ali, ó Que foi o jogo O que a gente fez Aqui, ó Contra o Coritiba Ali O Obrel ali 0x0 contra a equipe Do Sport O América Mineiro 2x0 na equipe Do Guarani Atleta Goianice Perdeu ali, ó De 1x0 Para a equipe Do CRB O São Bento 2x0 no Cuiabá E, ó Que quase que elimina a gente Pela Copa O Crisciúma Aqui, ó 0x0 contra a equipe Ali do Vitória Sim, ó Vitória Com esse empate, galera Cara para baixo Tava na liderança ali, ó Perdeu para a equipe Do Coritiba E agora empata ali, ó Vem caindo aí Na tabela também Do campeonato Filão nova aqui Perde ali de 4x0 Para a equipe Do Bragantino De Superbooks E o Figurins aqui, ó 4x0 na equipe Do Botafogo De São Paulo Que está sem técnico, ó Quem quiser entrar aí, ó Pode pedir aí Que eu possa adicionar A vocês aqui, ó Deixa o nick E pede aí Que eu possa adicionar A vocês aqui Para pegar a equipe ali Do Botafogo De São Paulo E o Coritiba ali Meteu 4x1 Na equipe Da nossa equipe aqui, ó Grêmio Esportivo Brasil E teve aqui Nessa mesa rodada aqui, ó Contra a equipe Do Cuiabali Está eliminada Aqui pela Copa E o resultado Do operário Contra a equipe Do Atlético Inici Quem passa Para a próxima fase É a equipe Do Ferroviária, ó Operário Ferroviária Está na próxima fase Entre Botafogo E São Bento A equipe Do São Bento Está na próxima fase 6x1, hein, galera Resultado altíssimo ali, ó Contra a equipe Do Botafogo E o Asta aqui, ó É, o Asta Te desencantou, hein, galera Não perde mais, ó Vem de 3x0 Jogos consecutivos aí, ó Sem perder No campeonato, galera Começou mal a temporada Mas vem se recuperando aí Nesses Nesses Três últimas rodadas aí Do campeonato E aqui, ó No próximo vídeo Tem um jogo Contra a equipe Do Criciúma Tem também, ó Tem também aqui, ó Confronto importantíssimo Aqui, ó Bora ver O Coritiba ali Contra a equipe Do Botafogo Aí, ó Vai pra cima Da equipe ali Do Botafogo Para tentar Assumir a liderança Do campeonato E o atual Líder do campeonato Aqui, ó É o time do Bragantino, galera Está na liderança ali Do campeonato E o Bragantino Enfrenta aqui A equipe do Guarani De Faísca, galera Bora ver Como é que vai ficar aí, ó O campeonato Está embolado ali Tem muita gente aí, ó Tendo chance De assumir a liderança Do campeonato Até o Oeste, galera Até o Oeste Se vencendo Esses próximos jogos Tem chance de brigar ali Pela liderança também Do campeonato E até a gente Está na briga também O nosso time Não está muito forte Estamos tentando fazer Trazer reforços ali Para a nossa equipe Tomás ali, ó Tentando reforços Para a defesa Porque a nossa defesa Vem vindo muito mal E pro ataque A gente vem busca A gente trouxe ali Salah Mas por enquanto Não venta no resultado Volta aí pra vender Pra gente trazer Um reforço aí Um pouco melhor Para o nosso time Então esse vai ser O nosso próximo jogo Contra a equipe Do Operário Na oitava rodada Do campeonato Então vamos ver Como é que ficou Na tabela do campeonato Depois desse jogo Que a gente fez ali Contra a equipe Do Coritiba Que foi um jogo ali Muito, muito difícil Não tinha nem chance De a gente ganhar Para eles ali Mas fomos pra cima A gente foi comildado ali A gente poupou Alguns jogadores Porque também Tinha um jogo aí Contra a equipe Do Cuiabá E que também Conseguimos nossa classificação Temos chance De recuperar esses Três pontos perdidos Mas vai ficar complicado Porque tem muita gente Aqui brigando aí Pela liderança E também Pela CG4 A gente vai ao máximo Aqui Tentar reassumir A liderança aí Do campeonato Vai ser difícil Mas vamos na fé Que a gente possa Conseguir essa liderança Novamente Aqui pra baixo Aqui ó Bora primeiramente Na liderança aqui O Bragantino Ele é o líder Atual líder do campeonato 11 pontos Em 5 jogos 3 vitórias 2 empates Nenhuma derrota É invicto Mesma coisa aqui ó Coritiba ali também Com 11 pontos Também invicto Não perdendo um jogo Mesma pontuação Aqui ó De vitórias E de empates Tem ali também Igualzinho Com a outra equipe Do Bragantino E o CRB aqui ó Está ali também Com o mesmo resultado 3 vitórias 2 empates 11 pontos No campeonato O Vitória está Na quarta colocação Que vem caindo aí Era o líder do campeonato E há dois vídeos Atrás aí A gente assumiu a liderança E perdemos Ele era o líder Quando a gente assumiu a liderança No baixo Tem também aqui ó O time do São Bento Ali na quinta colocação América Mineira aqui Na sexta colocação A gente está aqui Em sétimo colocado Aqui ó Em 5 jogos 3 vitórias ali E 2 derrotas No campeonato Com 9 pontos ali Conquistado A gente fez 10 gols Sofrimos 10 gols É isso que eu estou Tentando melhorar A gente tem que fazer gol E sofrer menos gol Aí no campeonato O esporte está aqui ó Em oitavo colocado Cuiabá Oeste Operar ali Em décimo primeiro colocado Tem o Cricima Londrina Paraná Botafogo Botafogo aqui de São Paulo Está aqui ó Aí tem o Guarani Tem o Botafogo Está aqui em décimo sexto Se vocês quiserem entrar aí ó Está sem técnico Quem quiser entrar aqui No campeonato A gente já se passaram ali ó 5 rodadas aí Pela liga E uma rodada ali Pela Copa Tem o Atlético O início E o lanterninha aqui do campeonato É o time ali ó Do Vila Nova Ponte Preta também Eu jurava que Eles Ia brigar Pela liderança Porque tem um time bom Ela tem um time bom A equipe aí Da Ponte Preta Então prova aqui A lista dos treinadores Como é que ficou Que caímos aqui ó Duas posições Estamos aqui em terceiro colocado Ali com 659 A gente está ali com o nosso objetivo É o décimo sexto colocado Estamos aqui na sétima colocação O líder está aqui ó Isaías Souza ali Do São Bento Está ali ó O décimo O objetivo dele ali É o décimo terceiro colocado Está aqui Com 751 pontos Está na quinta colocação Do campeonato Aqui para baixo Tem aqui ó Riquelme João Bilon Aqui em Quinto colocado Renan Coelho Guilherme Guilherme Guimortal É Guimortal BR aqui ó Está ali na equipe do Oeste Mateus Chaves Samuel Michel Fabrício Biel Rodrigo Tem também aqui ó Nossa Décima quarta colocação Vitor Cunha Da equipe do Atlético E nesse país Luiz Andri E tem Robson E DV Mais ali Parece que tem uma equipe ainda Mais uma equipe ali Sem treinador Então só tem aqui ó Dezoito e treinadores Tem duas equipes aí Sem treinadores aí no campeonato Se você quiser ó Se você despedir aqui Para entrar no campeonato Eu vou aceitar galera Quem quiser pegar aí ó Essas equipes Que estão aí Sem treinadores Que é a equipe do Botafogo E o Paraná Essas são as duas equipes aí ó Que estão sem treinadores aí No campeonato Bora lá para saber aqui ó Como é que está aqui Nossa língua Fizemos algumas contratações E algumas reforças ali também No ataque e na defesa Bora ver aqui ó Nossa atual língua aqui no campeonato Temos ali Salah que vocês viram ali No jogo contra o Cuiabá Ali ó A gente fez uma substituição E Salah não vivendo muito bem galera Os últimos jogos aí ó A gente Ele vencendo a titular Mas Esse período ele está muito mal Então 6.0 ali no jogo Não fez nem um gol Dois jogos e nenhum gol aí No nosso campeonato O Rádio Forte ali ó Ele fez um gol por partida Quatro jogos Quatro gols E uma assistência aí Nosso centroavante No meu campo Temos também aqui ó Matheus Ele é um jogador Que é desde Do time principal Do Grêmio Esportivo Brasil Galera Eu mantei ele no time Porque a gente futuramente Vamos em busca aí De um meu campo Um pouco melhor aqui pra gente Carlos Jatova também aqui ó Também é do time original aí Da equipe do Grêmio Esportivo Brasil Esse Gabriel Neves aqui ó Jogo improvisado pela lateral Porque a gente está sem lateral E o Pupi aqui ó Bernardo galera Sem lateral para a reserva Porque o nosso título aqui ó É Bernardo aqui Ele é titular aqui Pelo nosso time E aqui temos Rodrigo Fabrício É não temos Nenhuma outra contratação Que fizemos não A gente só fez Essa contratação aqui ó Damian aí É o novo reforço aqui ó Para a nossa defesa A gente tem Diop e Damian E já estrou bem Ela estrou não Fui o segundo jogo ali ó Pela Copa ali Fez um golzinho ali pra gente E garantiu ali ó A gente ir pra provocação E Rodrigo entrar E fazer o gol Da nossa vitória Já está aqui E por enquanto Esse é o nosso ataque Sala Temos Radford E Pazio galera Esse é o nosso ataque No meu campo Temos aqui Carlos Jatoba Temos Mateus E Nigri Que também É a nossa outra Contratação aqui ó Que foi ali Como volante Também outra contratação Que eu trouxe Ela foi que Foi Pogba galera Eu trouxe também Ele aqui ó Junto com Esse Nigri Mas o que é que eu fiz Eu vendi ele Para tentar Uma outra contratação Eu vendi ele Contratei Esse salário aqui ó E já estou querendo Vender esse salário Para também Em busca de Um outro reforço Galera Aqui no nosso caixa A gente está aqui Com 14 milhões Galera Esse 14 milhões Juntando ali Com uns 39 milhões Aqui ó De salário Ou mais Ou é mais Eu não sei quanto É que está custando Na lista aqui De transferência Mas é isso aí Galera A gente vai ficar ali Com uma boa grana E vai poder trazer Quem sabe Uns dois reforços Para o nosso time O meu olheiro aqui ó Já vou aqui Já vou ter que Mandar aí O nosso olheiro Em busca de reforços Para o nosso time Então bora ver aqui ó E vai ficar assim Galera Essa aqui vai ser Nossa especificação Aqui ó Para ir em busca De um atacante Galera Eu resolvi aqui Bora em busca De um atacante Vai ser aqui ó Um atacante Com um overall Ali de 85 a mais ali E nacionalidade Não tem preferência E o seu jogador Oficio Que a gente ainda precisa Ali ó Para botar pelas nossas pontas Porque se ela vai embora A gente ainda precisa De um outro atacante Experiente Que ó Seja um jogador Ali de 25 anos A 29 anos aí Para o nosso time E ligas também Sem preferência Galera Você viu uns atacantes Muito bons aí ó Pode ser ali Importante Para a gente colocar Ali nas nossas pontas Tem algumas solicitações Aqui ó Para entrar no campeonato Então eu vou aceitar aí Esses treinadores aí ó Para assumir Essas duas equipes Que é o Botafogo São Paulo E também a equipe ali Do Paraná Galera Afinal de hoje Por aqui no próximo vídeo Temos jogo importante Ali ó Contra a equipe Do Cristiano Aí É A gente tem que brigar Para tentar aí ó Voltar ali A brigar ali Pela liderança Do campeonato Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a vocês Chegando no canal Deixe o seu like Compartilhe Na rede social E grava Para os meus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo